Salve a Academia do Samba! Tem medo de ser feliz! Prepare o capacete de novembro de entrada! Explode, salqueiro! Então, tem uma bênção! Sou a voz do povo preto, devocação, sob a luz do filamento, quieto em comunhão, igualdade é minha luta, é minha essência, salqueiro! Resistência! Sou a voz do povo preto, devocação, sob a luz do filamento, quieto em comunhão, igualdade é minha luta, é minha essência, salqueiro! Resistência! O meu resisti, é transitivo e direto, não se calar a injustiça, sufogar irmãos, insistir, a pretos ainda sem teto, reagir, a toda e qualquer forma de opressão, legado maior que entende meus pais, cabeça erguida, orgulho da cor, a febre abordar, sou eu ser capataz, ou a minha raça, e até dos origens, Oh, Salqueiro é terreiro, é rei negro, é griô! Oh, Salqueiro é terreiro, é rei negro, é griô! Ciata de Oxum, Iraquequerê Arrasta, sai a baiana do xirê Zombar do som e joga a divina mulher Resiliência negra do samba no pé Ciata de Oxum, Iraquequerê Arrasta, sai a baiana do xirê Zombar do som e joga a divina mulher Resiliência negra do samba no pé Mandigas, ágeuns e orações que se misturam Cantigas de um bando e atabaques do homo louco Mãe preta, vem me vencer Mãe da memória, durada, entender Outra abre a roda, vem o carruquê Fazendo brilhar os olhos do herê Nos pés, nos cabelos, em todas as partes Nos palcos e textos Negra arte, desçam para a festa os quilombos Desde de outros planos, guardiões da negritude Respeito é questão de atitude Sou a voz do povo preto Revocação, sou da luz do firmamento Que eu tô em copia, igualdade é minha luta É minha essência Salteiro, resistência Sou a voz do povo preto Revocação, sou da luz do firmamento Que eu tô em copia, igualdade é minha luta É minha essência Salteiro, resistência Eu resisti Eu resisti É intransitivo e direto Não se calar A injustiça sufoca, irmãos Insistir A pretos ainda sem perto Reagir A toda e qualquer forma de opressão Legado maior que herdei de meus pais Cabeça erguida, orgulho da cor Rasgar a gordaça, não ser capataz Rouba a minha graça E até com os orixás Salteiro é terreiro, é rei negro, é griô Salteiro é terreiro, é rei negro, é griô Ciata de Oxum, vira que querer Arrasta a saia baiana do xerê Somado só me joga, me vira mulher Resiliência negra do samba no pé Ciata de Oxum, vira que querer Arrasta a saia baiana do xerê Somado só me joga, me vira mulher Resiliência negra do samba no pé Mandigas Mandigas, as rádios e orações que se misturam Cantigas de um pão bem acabado Mãe preta tem que vencer Mãe da memória, dorada e crier O pão abre a porta, senhor carboeira Fazendo brilhar os olhos ferrer Dos pés aos cabelos, em todas as partes Nos palcos e textos, negra é arte Desçam para a festa, os círculos Desço os anos, passões anemias Perdi, 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 perdi Resíduo é questão de atitude Com a voz do povo preto Revocação, sob a luz do firmamento Que vem corrução Igualdade é minha luta É minha essência Salveiro, resistência Com a voz do povo preto Revocação, sob a luz do firmamento Revocação, sob a luz do firmamento Igualdade é minha luta É minha essência Salveiro, resistência Eu resisti É intransitivo e direto Não se enralar a injustiça Com boca e mão Igualdade é minha luta O Show é quem descansitivo e de si É ir qu cabelos Não se enralar É uma sensors Tive as que limpa Sistنا Bras e amor A luz do chão Assis Coma a minha rata Ao dia do cheiro Minha 그래 Ewa, ver e fora da folha de calma do PT e com seu as-guarde, Boa! Salgueiro é o rei-deber é quem sabe! Fala da liua da classe de campeã! Salgueiro é o rei-deber é quem sabe de Kids! Você que sabe songs de audiência de faculdades, Salgueiro é o de Braguem. Salgueiro? Salgueiro! Minha comissão de frente! Salgueiro é o de Braguem. Eu sou salgueiro e fim de papo, tá bom?